Pessoal, olha essas malas, chegou a reposição do Lancey, olha que perfeição, tem na cor castor, que é muito linda, na cor preta, e essa é certa também, olha que é perfeita, todas elas com alça, olha esse modelo aqui também pessoal, já é uma bolsa maior, mas ela é sem rodinha, tem um bolso por trás, olha essa, que perfeição, tem rodinha e o puxador também, você pode colocar na mão, como arrastar também, pessoal, não perca tempo, a gente tem as melhores malas de goleiro do Brasil.